E aí gente, aqui é o Pedro, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E hoje vamos falar sobre o sistema do corpo, começando com o sistema cardiovascular, que é responsável pela circulação do nosso sangue, é formado pelo sangue, pelo coração, pelas veias e pelas artérias. O sistema começa da cabeça até a ponta dos pés, e o sangue que circula, circula por todo o nosso corpo, e aí volta para o coração, e aí o coração bate para o sangue circular. É assim que funciona o processo da circulação. E agora vamos falar do sistema esquelético, que também é chamado de sistema ósseo, que é formado por um monte de ósseos e também por cartilagens, que protege o nosso corpo e os órgãos. Esse é o sistema digestório, que é responsável pela digestão dos nossos alimentos. Esse é o sistema muscular, que é formado por órgãos chamados músculos, que estão presentes em todo o nosso corpo. Temos que nos exercitar para eles ficarem bem saudáveis. E esse é o sistema nervoso, que é formado por nervos, ela medula espinhal e pelo cérebro. E para encerrar, esse é o sistema respiratório, que é responsável pela nossa respiração, que começa das fostas nasais e termina até o difragma. Bom, nós falamos sobre os sistemas do corpo, e o próximo vídeo serão os lobos do cérebro. Olha só, para eu fazer esse vídeo, a gente vai ter que bater a meta de 10 likes nesse vídeo, e também compartilha com seus amigos, que vai ajudar pra caramba o canal. E é isso então, um abraço e fui! E é isso então, um abraço e fui!